Música Tamo junto, olha eu aqui Tô com o flumizinho na mão O flumizinho, e vou fazer a aplicação hoje Na cebolinha Essa cebolinha tem toda uma história Já sabe a história da cebolinha A cebolinha foi pra Pernambuco, eu falo que ela foi viajar de avião Viajou de avião pra Pernambuco Ninguém recebeu ela lá Voltou pra cá, ficou 20 dias parado Dentro de uma caixa, e eu plantei No meu canteirinho de cebolinha que tá ali E hoje vai ser a primeira vez Que eu vou aplicar o flumizinho nela Pra controlar as ervas da minha, pra matar O mato e deixar ela limpinha E vocês vão acompanhar comigo Vamos ver se funciona Hoje vai ser o dia de eu preparar E aplicar, depois Vamos voltar aqui depois de 3 dias Pra ver como vai estar O nosso canteiro, então vem comigo Te convido a seguir nossas redes sociais Nós estamos no Instagram, no Facebook Estamos no TikTok também Estamos aqui ó, sempre na roça Sempre no lado do Alto Tietê Cinturão Verde de São Paulo Mogi das Cruzes Bora lá Eu falo pra todo mundo Sempre aplicar Hoje tá de manhãzinha aqui ó Pouco sol aqui Pra ter uma região fria Mas se você tá no calorão aí Não aplica com muito sol Sempre, sempre De tarde De higiene Depois da rega Melhor ainda Eu uso 4ml Como eu não tenho a mominha pra medir Eu vou usar aqui ó É uma tampinha de refrigerante Você pode usar Uma bomba dessa aqui ó De 20 litros d'água Vou fazer um balde né Pra depois jogar dele na bomba Vamos lá Ó, você já viu O balde de firmezinho ó Ele é branco É parece uma pastinha Tem até dois aqui ó Eu tô fazendo com a água do tanque aqui A água do tanque tá limpa Mas o ideal mesmo é você pegar a água direto Da torneira ou direto do seu poço Pra jogar direto na bomba E aí Tá bom, eu tenho um filtro Por aqui, 20 litros Aqui, mais um balde Prontinho Não deu nem um balde Dois baldes em meio É a bomba do tiro Se não tiver alguém que te ajude aí Vai ser meio complicado Mas cada um tem o seu jeito Bora lá Tá O canteirinho aqui é esse aqui Eu tô aplicando do lado da escarola O bom é que não tá ventando Mas se tiver ventando não dá pra aplicar O que é que vai ficar?" O que é que vai fazer? E aí Aí O que é que vai fazer? O que é que vai passar? E aí Tchau, tchau. 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 E esse último canteiro aqui não tenho nada plantado, mas já aproveito. Tchau. 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 Tchau.